Após a turnê do seu disco de 2015, ele decidiu reavaliar as diretrizes artísticas do seu próximo passo, do seu próximo projeto. Estúdio, disco, show, turnê. Será que um criador tem sempre que fazer o seu trabalho nessa ordem? Essa pergunta e muitas outras eu vou deixar para o meu convidado de hoje responder. E fala também da resultante desse processo criativo, o disco Em Trânsito, disco, vídeo, show, músicas novas. Hoje eu recebo aqui o meu grande amigo, colega de profissão e também de outros assuntos especiais de nosso interesse. É verdade. O meu querido Lenine. Massa, Charlie. Mais uma vez juntos. Lenine, de onde vem e para onde vai a canção? Nesses tempos de constante transformação do entretenimento e também de mudança no hábito de ouvir e apreciar a música gravada. Eu vinha de dois processos muito claros para mim. Eu identifico, ali nos discos que eu fiz, duas trilogias muito evidentes. Uma que compreende o DIN, que faremos contato com o Chico Neves, como produtor, e o Na Pressão e o Falange Canibal, com o Tom. Eu acho que essa... Naquele momento, eu já era compositor há muito tempo. Então, cada disco surgiu o... Vamos dizer assim, o título, a imagética e o relevo, eu descobri depois para juntar músicas que eu já tinha feito. Ok. Então, tratava-se de cada um desses discos uma coletânea de contos, que eu já havia feito em tempos diferentes. Os nomes foram dados depois, dos álbuns? Isso, os títulos. Eu agreguei algumas músicas daquelas, e disse, não, isso aqui é isso aqui, que compreende esse tipo de estética, esse tipo de movimento. Depois, uma segunda trilogia, que eu acho que eu fechei agora com o Carbono, que começou no Labiata, depois eu fiz o Chão. Que compreende outra mecânica. Ali, precedeu tudo a estética, o título e o relevo sonoro. O Carbono foi muito exemplo disso. Então, eu fiz cada canção como tomos, como capítulos de um romance. A primeira canção vai ser essa. Eu ia, fazia, gravava no estúdio. No dia seguinte, eu digo, agora o segundo capítulo tem que ser o impossível vem para ficar. Então, esse desencadear de ideias surge só a posteriori do título. Eu acho que isso foi revelador para mim, porque foram duas mecânicas. Quando eu cheguei no final dessa trilogia, dessa segunda trilogia, o que é que eu vou fazer? O que no final da turnê do Carbono, assim, como é que estava o seu envolvimento, o seu ânimo para retomar o trabalho, né? Criar o processo criativo. Como é que você estava? Assim como nós todos, que somos cronistas de nosso tempo, de alguma maneira, que temos essa sensibilidade exacerbada, num caos que a gente está vivendo, é muito desesperançoso. Sim. O meu criar tem muito a ver com a possibilidade de falar sobre as coisas, de imaginar um futuro possível melhor. Quando a gente está bombardeado na realidade por tanta coisa ruim, dissimulada, isso tira nosso ânimo. Então, no final do Carbono, eu não estava querendo muito fazer nada, não, Charles. Eu achava que a equação não fechava, eu estava sem estímulo. É um mergulho muito intenso, cara, muito intenso. Para quê? Para fazer um disco, depois fazer um show. E para fazer um show, eu tenho um grupo de pessoas que está comigo há muitos anos. É uma certa família, né? É uma família, Charles. Você montou. É, isso aí. Essas pessoas me ajudaram, durante todo esse tempo, a adaptar as experimentações que eu sempre fiz dentro do estúdio, para a hora do palco, que é o melhor de tudo. A Terra gira para nós dois Um ano é pouco para depois Um ano é largo para quem filtra E para quem te acompanha esse tempo todo? Que é o meu caso, e que tenho a impressão de que você sempre foi muito bom na gestão da sua carreira, com a grande facilidade de adaptação aos percursos que o mercado ia te colocando. Então, a pergunta é, nesses tempos em que o streaming ainda veio para adicionar essa equação, para deixar essa equação mais complicada, né? Isso não prejudicou, de certa forma, uma agenda de shows, sendo que era isso que, de certa forma, dava o pontapé inicial? De fato, há algum tempo atrás, existia uma equação que era fácil de fazer e aquilo garantia uma certa perenidade naquele projeto. Isso ainda acontece, mas a equação mudou. O que não mudou foi que migrou do universo físico para a digital uma tirania. Nós, criadores, nunca estivemos na mesa de negociação, porque eu e você temos o show. Mas e Paulo César Pinheiro? E Dudu Falcão? E meus parceiros que trabalham só com a palavra? Braulio Tavares? Carlos Renó? Sérgio Natureza? Sim, sim, sim. Seu Google vai ter que rever, velho. Então, assim, a gente vai ter que, em algum momento, e eu acho que já estamos dando sinal disso, sinal disso em alguns litígios interessantes que estão acontecendo no mundo. É uma coisa estranha, não tem essa impressão, Lenino? Tem. de que uma situação que a gente só lia nos livros no começo do século passado, quando não havia indústria fonográfica do jeito como a gente conheceu, as pessoas, a música, basicamente, ela acontecia em termos econômicos na situação de quem está tocando e quem está assistindo, né? A gente está tendo uma espécie de retorno a isso, de um outro jeito, claro, não é igual. E o verão chegou E o solzinho saiu Pra tirar teu novo E o maracatu passou Já com um ponto batendo fogo De quem vai atrás É capaz de entender Toda essa magia A negra com sangue A negra ababando Na fantasia Uma pergunta que fica pairando aqui no nosso bate-papo, Lenino, é como as pessoas que se criaram dentro do modelo da indústria fonográfica, o modelo de negócio, no qual a gente cresceu ouvindo e depois, profissionalmente, fizemos as nossas carreiras. Como ter uma boa administração, uma boa gestão da nossa carreira diante do quadro que a gente tem hoje e diante da confirmação de que este modelo no qual nos criamos está completamente obsoleto? Bom, boa. Isso me permite falar um pouco sobre uma posição que eu sempre tive diante dessa indústria, porque a indústria disse não pra mim. Isso é novidade pra mim, porque eu sempre achei que a indústria disse sim. Eu consegui cavalgar ali de uma maneira artesã dentro da indústria, mas eu fui meu produtor o tempo todo. Nesses três discos, o meu primeiro grande parceiro querido foi Chico Neves. Sim. Chico e eu produzimos aqueles discos até a mixagem no Real World Studios pela primeira vez. Mas isso foi a nossa iniciativa. Era fruto, na época eu era roteirista de televisão, eu fazia outras coisas, compunha pra muita gente. já tinha feito Olho de Peixe, isso já tinha me garantido uma certa exposição como compositor, isso, mas eu tive o parceiro Chico Neves e depois Tom Capone. Mas foi a gente que produziu. Dois grandes caras, dois grandes produtores. Dois grandes cismos e fundamentais nessa minha trajetória. E foram parceiros nesse sentido também de pôr a grana, de dividir comigo o fazer. Então hoje em dia quando a gente chega próximo dessa descoberta que a saída é o artesanal, é o que você faz como biscate, como mascate e você sai com o seu saco de música ali vendendo pra cada um, eu tô fazendo desde sempre. Como é que faz pra lavar a roupa? Vai na ponte, vai na ponte. Como é que faz pra raiadir? No horizonte, no horizonte. Esse lugar é uma maravilha, mas como é que faz pra sair daí? É pela ponte, pela ponte. Como é que faz pra sair daí? É pela ponte. Esse processo, um astro pop, ele persegue a assinatura, a sua identidade artística. Como não ficar preso a isso? Se repetindo. Escravo disso. Porque você vira aquilo, né? É, perfeito. Essa coisa. Mas pra uma pessoa inquieta como você, isso não é por aí. Não, é impossível. Perfeito você levantar essa questão. E o que me leva novamente ao intrânsito. A primeira coisa que eu fiz foi as canções novas, eu tenho que exorcizar o meu violão. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que tá tão associado o que eu faço com uma extensão do meu corpo, o violão que toco, que aquilo começou a me questionar o meu processo de compor. Então eu passei pros meus queridos parceiros de banda a canção só voz e voz. Sem o violão? Sem nada. Sem nada. Sem nada. Como é que a banda reagiu? Lindamente. Você chegou assim. Porque perceberam que eu tava ali botando foco neles, nos meus parceiros, pô. Tanto faz se a vira torre. Tanto faz se a vira torre. o reinado de um rei nas mãos de um pirata de lei. Se apaga, se apaga, se apaga. Se apaga. recém saído do forno, eu quero ler um trecho do release que João Cavalcante, seu filho também, escreveu. Ele disse o seguinte, em trânsito em trânsito é uma ode ao processo. Não à toa subverte a ordem que nos impuseram. Disco de estúdio, show, disco ao vivo. E também diz, em trânsito é, portanto, o que o próprio nome sugere. É o mar de escolhas que Lenine fez para manter-se atento ao caminho, mesmo sem saber o destino. É o artista recusando-se a ceder à inércia. Eu acho essa palavra muito importante na nossa profissão. Porque quando uma coisa está dando certo, você fica nessa inércia. É fácil. Vamos por partes. A palavra em trânsito, que quer dizer em movimento. Isso. Vem do latim. Isso. Ela foi o seu start aí nesse momento. Foi. Foi. Como é que foi? Esse em trânsito tem a ver com o transitivo. tem que haver com o transitório. Tem a ver com o transe. Tem a ver com o trans. Então, ela tem muitas, é formada de muitos significados, essa quase locução em trânsito. Mas, mais do que tudo, passa esse sentido de urgência do que está acontecendo e você não tem a mínima ideia de onde vai estar. É o momento, não tem nem o passado, nem o futuro. tem o aqui e agora. Então, isso nos movimentou. Até, por exemplo, a arte da capa do Bruno Tavares e da Lizzie Ackerman. Eles dois trabalharam com cianotipia, que é um processo químico anterior à fotografia. Então, isso corrobora toda essa urgência, toda essa transitoriedade, todo esse movimento. e que a gente precisa fazer uma coisa urgente para mudar esse sistema de coisas. O single desse trabalho aqui é uma faixa que trata de, chama-se, intolerância. Se você não tem o título, é capaz de você confundir com algum tipo de romance entre duas pessoas. É uma pessoa feminina, ela é assim, ela é assada. Mas a gente está falando da intolerância. Mas o título, acho que ele, nesse caso, ele se impõe. Se você só ouvir no rádio e não souber da intolerância, você vai achar. Ela vem, vem decidida, é um trem cruzando a avenida, ela vem pra lá de atriz dela. De alguma forma, a situação que a gente vive hoje influencia o seu dia a dia, o seu fazer, o seu compor. Ah, Charles, completamente. Todas as canções daí. É. Todas. Não por acaso, o show começa com uma canção inédita que diz o seguinte. Há de ser leve Um levar suave Nada que entrave Nossa vida breve Tudo que me ateve A seguir de fato O caminho exato Da delicadeza E ter a certeza De viver no afeto Eu acho que é isso que a gente precisa. Todas as canções do Em Trânsito são um reflexo do que eu estou sentindo. Então, tem um pouco, é um projeto também um pouco soturno, talvez, um pouco cinza, talvez. Mas tem também a leveza de um bicho saudade. Vamos falar de algumas canções? Vamos. Talvez as inéditas seria o caso da gente comentar com seus parceiros. Podemos, lógico. Que você acionou, que você chamou para esse projeto. Sim, sim. Como sempre, eu reitero esses, os parceiros das ideias e da visão do mundo. Então, no caso, Leve Suave é só minha. Eu diria que é quase etéreo. Você começa o show e é uma falsa sensação que logo em seguida entra uma canção que é a intolerância. E já a intolerância é com o Ivan Santos, esse parceiro querido, autor comigo de Do It, autor comigo de Ninguém Faz Idéia de Quem Vem Lá. Então, é um parceiro queridíssimo. Mas, de novo, tem aí Sublime Revele. Sublime Revele é engraçadíssimo, que é só minha também. Mas isso por conta de minha mulher, minha querida Ana, que é minha parceira nesses anos todos. Então, ela foi alfabetizada tanto no inglês como no português. Então, ela troca algumas coisas. Aí, eu estava sofrendo, achando tudo muito ruim. E ela disse, ô, meu lindo, Sublime Revele. Cara, isso é poesia. Isso é freudiano. É o contrário de tudo. Se não soar na canção, cancele. Só no meu colo, se enrola e se anota. A flor do solo da minha pele. Nunca Sublime, nunca releve. Sublime Revele. Nunca Sublime, nunca releve. Sublime Revele. Aí tem Lua Candeia, uma canção que é inédita para mim, mas é uma canção bem antiga que eu fiz há muitos anos com o parceiro querido Paulo César Pinheiro. Sim. No Lua Candeia, fizemos só eu e o Amaro Freitas, aquele pianista que eu te falei. Esse rapaz que está tocando com você, onde você achou ele? É, não achei não, ele já está achado faz tempo e nem está tocando comigo, porque ele estava passando. Para o seu trabalho de... Ah, sim. Não, para mim foi porque eu queria exorcizar o piano na minha vida, porque eu toquei muito pouco com pianistas. Então, Amaro foi a minha redenção de ter descoberto um cara tocando tão lindamente e eu, eu disse, pô, vamos fazer um som e escolhi essa canção que eu nunca havia gravado, Lua Candeia. Lua Candeia, Lua Candeia, quem me ensinou Lua Cheia. Teu Gan Ere, que é outra parceria com Lua, Queiroga. Bom, aí eu tenho que falar também sobre a minha relação com a banda Bongá, de Recife, do Xambá, que eu conheço. Nós já tocamos várias vezes e eu fiquei muito fã e amigo dos meninos. E eu imbuí desse sentimento e fiz essa canção com Lula. É o Algan Ere, que é disso. Essa dá para fazer rapidinho, que é... Esse é o Algan Ere. O fato do projeto ele acontecer de um show tocado ao vivo, e ao vivo você tem menos controle do que a situação de estúdio. Tem mais as interferências, são mais... Elas se encontram mais as interferências dos guitarristas, da bateria. Sem falar que a situação ao vivo impõe uma adrenalina e uma energia, então você fica mais pesado. Então, isso também não te assustou inicialmente, porque, volto a dizer, a situação de estúdios, às vezes você tem 100% de controle do áudio. Ao vivo, as interferências estão todas ali, você no meio delas. Mas aí, cabe falar sobre os anos que eu venho experimentando as tecnologias a serviço de capturar áudio, a serviço de uma melhora de gravação, aí eu tenho que falar na coleção de microfones que eu tenho, nos preamps que eu tenho. ao longo da vida. Isso ia tudo com você, né? Tudo. Estrada. E eu nunca me desfiz das minhas coisas. Mesmo quando ela perde a validade sonora e que é natural que as pessoas se desfazem, eu não me desfaço, porque eu acho que aquilo tem a ver com a minha sonoridade que eu consegui ao longo dos anos. Que é fascinante. isso tudo a gente fez. Então, para fazer a gravação disso, a gente bolou, a gente ficou vinte e poucos dias dentro de um estúdio ensaiando um show e ensaiando porque eu já tinha feito o roteiro, já tinha feito tudo. Então, eu não estava só ensaiando as canções, eu estava ensaiando romance. Eu estava ensaiando como uma única canção, uma única suíte. foi assim que a gente fez, foi assim que a gente capturou. Evidentemente que no caso do CD e do LP eu tive que cortar, são vinte e poucas canções, não daria, a não ser que eu fizesse um álbum triplo. Porque aí você tem o suco, a quantidade de tempo que aguentam a face para o som ficar realmente caloroso. Então, tem todos esses jogos, no CD não. O CD é a primeira vez que a gente tem uma história só. Sim. Então, eu vou poder ser mais fiel ao roteiro original do show. Esse aqui não. São dois produtos, lado A e lado B. Mas aqui é uma outra história. É outra história, só para nós. É outro romance esse. Não, é para nós e para os audiófilos, porque tem aumentado muito o interesse. Sim, sem dúvida nenhuma. É cedo para te fazer essa pergunta, mas talvez ela seja legal de fazer agora, Lenin. O projeto novo acabou de sair do forno, como já disse aqui, mas até agora, até este momento desta entrevista. Que avaliação você faz desse projeto até agora? Você sabe que hoje eu saio renovado, porque pelo fato de fazer com você o primeiro programa, eu saio ainda mais orgulhoso do projeto que eu fiz, que eu pude rememorar e, portanto, reviver parte desses processos. E a gente só lembra das coisas quando essas coisas têm humor e leveza. Isso só significa que o projeto foi feito com humor e com leveza. Muito bem. Então, estamos aguardando a turnê que vai passar pelos cafundós do Brasil. Isso aí. E as capitais também. As capitais também, sim. E aí tem dois anos de trabalho. Que certamente renderá outros trabalhos, como sempre renderam. É isso aí. Muito obrigado. Obrigado a você, mais uma vez. meu irmão. Bom, agora vamos fazer um pingue-pongue aqui. Ok. Um pássaro, meu pai. Um país, Brasil. Um canal, esse. Um botão, inscreva-se. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa e para mais vídeos como esse, inscreva-se no canal do Canal Brasil. Clica. Clica, 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 clica. Clica, clica, clica.